Minha mulher, fico revoltada Com essa ideia de fazer o arrevoar Dessa mulher tá, ó, com a mente atrapalhada Por te mostrar que o café tamão tá na casa Vai, toma, toma, vai, toma, toma Toma sua gostosa, vai, toma, toma Toma sua gostosa, vai, toma, toma Vai, toma, toma Toma, sou gostosa Vai, toma, toma Toma, sou gostosa Minha mulher, fico revoltada Com essa ideia de fazer o arrevoar Dessa mulher tá, ou a mente atrapalhada Vou te mostrar que o maguma tá na casa Vai, toma, toma, vai, toma, toma Toma, sou gostosa Vai, toma, toma, vai, toma, toma Toma, sou gostosa Vai, toma, toma, vai, toma Toma, sou gostosa Eu mato Eita me copia, eita se igual a mim Só me esquece que é a magia dos paredões, me domina isso aqui Você tá querendo esse pódio, você tá querendo ser eu Você tá querendo sucesso, foca no seu não no meu No ano passado até que eu andei um pouquinho sumido Mas o engraçado é que os cara tá com medo de ser esquecido Foca no mago que ele parece ser sucesso amigo Copia o amigo, Slay Nunca vou ser assim, nunca vou ser desse jeito Copia a ideia dos outros, nunca vai ser meu defeito O mago sempre é autêntico, o mago sempre é original O mago lança uma track, com os olhos grosso passa mal Tenta me copia, eita se igual a mim Só me esquece que é a magia dos paredões, me domina isso aqui Você tá querendo esse pódio, você tá querendo ser eu Você tá querendo sucesso, foca no seu não no meu No ano passado até que eu andei um pouquinho sumido Mas o engraçado é que os cara tá com medo de ser esquecido Foca no mago que ele parece ser sucesso amigo Copia o amigo Nunca vou ser assim, nunca vou ser desse jeito Copia a ideia dos outros, nunca vai ser meu defeito O mago sempre é autêntico, o mago sempre é original O mago lança uma track, com os olhos grosso passa mal I get those goosebumps every time, yeah You come around, yeah You ease my mind, you make everything feel fine Worry about those times I'm way too numb, yeah It's way too dumb, yeah I get those goosebumps every time I need the Heimlich Throw that to the side, yeah I get those goosebumps every time, yeah When you're not around me Throw that to the side, yeah Ela tá dentro da Ferrari Tirando onda no banco do carona Ela pede minha bag pra bolar uma bomba Te deixo tonta Ela tá dentro da Ferrari Tirando onda no banco do carona Ela pede a minha bag pra bolar uma bomba Te deixo tonta Pra mim é fácil lucrar, honey Mais do que é fácil se manter aqui Covid, beat, sonhei Disposição pra manter esse tim Ela só sabe que cá, mano Safadinha olhando pra mim Gosta na blanche que eu sei Vejo minha boca derretendo Escorrendo toda essa inveja de mim Tiro pro alto pra esses velho Que tentam me cercar quando eu ando sozinho Troquei de flor, você nem viu A capa quando eu me vi não dá o pio Trampando mais que o meu tio Fazendo mais carona que nunca ouviu I get those goosebumps every time I need the time Oh, that turn us higher I get those goosebumps every time Yeah, when you're not around Oh, that turn us higher I get those goosebumps every time Pra mim é fácil lucrar, honey Mais do que é fácil se manter aqui Covid, bitch, sonhei Disposição pra manter esse team Ela só sabe que cama num safadinho Olhando pra mim Gosta na blunt que eu sei Vejo minha boca derretendo Escorrendo toda essa inveja de mim Tiro pro alto pra esses veme Que tentam me cercar quando eu ando sozinho Troquei de flor, você nem viu A capa quando eu me vi não dá o pio Trampando mais que o meu tio Fazendo mais carona que nunca ouviu I get those goosebumps every time I need the time Baby, throw that to the side I get those goosebumps every time Yeah, when you're not around When you throw that to the side I get those goosebumps every time Eu comparte o teu mito Eu comparte o teu mito Eu comparte o teu mito servants to the normally They enrique e o teu mito Eu comparte o teu mito Eu, 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 eu Le pico a seridez o teu mito Vou te mostrar um lugar E você não vai querer mais sair de lá Você vai ficar empaquetado por lá Só seu pensamento que vai poder te mostrar Nosso voo de imaginar Ela na minha frente descendo de topless Com aquela rapa atraente Não adianta se esconder Que eu vou te achar Tu vai querer se envolver Vai se apaixonar Por que tá pensando que eu tô de brincadeira Olha aí, aprendeu como eu faço Cheio de malote cuspindo a minha carteira Chefe dessa gangue, eu sou o mago Pensa teu zen Oh meu Deus, hein Deixa meu bem Tomo também Fumaça de gojo saindo do teto Solar siena Passo pela ver, beijo as minhas meninas Me olhe a cena Os desinformados perguntam se eu ganhei na mega cena Pensa teu zen Tomo também A magia dos paredões A magia dos paredões Tomo também A magia dos paredões Tomo também O que vai ser Os desinformados Para más Não se an Sacred Tchau, tchau.